Olá pessoal, tudo bom? Fiquei um tempinho sem postar vídeo, mas o canal continua ativo. Tava lendo bastante e tava aguardando aí os acontecimentos. O que eu queria comentar hoje, não sei se vai ficar um vídeo longo ou não. Vou falar um pouco sobre o governo Temer que começou agora. Eu tinha dito, depois das manifestações de 13 de março, logo que eu voltei da manifestação eu fiz um vídeo comentando o que ia acontecer e já tinha dito lá que o impeachment era só uma questão de tempo. Dois meses, três meses, seis meses, tudo ia depender da agilidade ali do Congresso. O fato é que tava consumado já. Eu não tinha como voltar. Mas vocês repararam como foi difícil de fazer, né? Como foi difícil da coisa acontecer. O PT tentou de tudo, tentou de tudo, tentou de tudo. O PT não liga pro que é legal ou pro que é ilegal. O PT, ele é um partido típico de esquerda radical, como tem no mundo inteiro. A única coisa que o PT se importa é com ele. Com ele, com a sua sobrevivência e com o seu projeto de poder. Ele não tá nem aí pro Brasil. Se o Brasil tá piorando com essa crise, se o Brasil tá afundando, se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas não conseguem comprar comida, ainda não conseguem... O PT não se importa com isso. O que o PT se importa é o seguinte. Em primeiro lugar, chegar ao poder. Em segundo lugar, nunca mais largar o poder. Se o país tá estourado, se não tá, isso aí pra eles é o de menos. Dentro do PT, ninguém passa dificuldade. Todo mundo tem caro comissionado, todo mundo tem uma boquinha pra mamar. Não tem esse problema. O PT, e quando eu falo do PT, eu falo de todas as suas ramificações, né? Todos esses MST, MTST, CUT, toda essa praga, tudo isso é... São braços do PT, né? Porque eles vivem de mamar no PT, que mama no Estado. Então, é tudo uma coisa só. Então, vocês notaram a dificuldade. Nós temos uma função, um cargo público, que é público, mas é por indicação da presidência, que se chama Advogado-Geral da União. Advogado-Geral da União, pela própria lei, é o chefe da Advocacia-Geral da União, ele é o cara, é o advogado indicado pra representar o governo, pra defender os interesses do governo, do governo, da instituição-governo. Nós vimos aí, durante esses embates aí no Congresso Nacional, principalmente agora no Senado, que o José Eduardo Cardoso, o que era o Advogado-Geral da União, ele agindo como advogado de defesa da Dilma, que é ré do processo. É uma coisa que, assim, o PT não quer saber de legalidade, não interessa se aquilo lá não pode. Ele faz e pronto, acabou. Não tá nem aí se é legal ou se não é legal. A classificação do que é legal ou ilegal pro PT é muito simples. Vai ajudar a gente, então é legal. Vai prejudicar a gente, é ilegal. É isso. É por isso que vocês fiquem escutando essas besteiras do PT. É golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Assim, vai ser a vida inteira essa ladainha. Vai ser a vida inteira. Eles tentaram... O PT ficou 20 anos na oposição aporrinhando todos os governos. Ele quis impeachment do Sarney, ele quis impeachment do Collor, conseguiu, quis do Itamar, quis do Fernando Henrique. Ele quis impeachment de todo mundo, o tempo todo, toda hora. A partir do momento que o Lulinha entrou no governo, não se fala mais impeachment. Se você falar impeachment é golpe. Aí o impeachment não deixou de ser democrático. O impeachment só é democrático quando é pra tirar algum governante que não seja do PT. Aí ele é democrático. Se ele for pra tirar um governante petista, aí é golpe, não é democrático. E aí vem aquela conversa. Ah, não houve crime, não houve crime. Olha, meus filhos, meus filhos, quem define, pela Constituição, quem define se houve crime de responsabilidade, não é você que está me assistindo. Não sou eu. Não é o Lula. Não é o Fernando Henrique. Não é o Serra. Não é o Aécio. Nenhum de nós define se houve ou não crime de responsabilidade. Quem define é o Congresso Nacional. Primeiro a Câmara, depois o Senado. É essa a lei brasileira. A legislação brasileira é essa. Então, são eles que definem. Se eles julgaram, votaram e disseram que há crime, há crime. Não adianta dizer que não tem crime. Não adianta dizer. A instituição que foi designada pela lei, pela legislação do Brasil, pra dizer se houve ou não houve, disse que houve. Então acabou. Não tem o que ficar chorando, enchendo o saco. Tá certo? Agora a gente sabe quem é o PT. O PT é isso. O PT foi chutado do poder, pelo povo, que tá com o saco cheio deles. E é obviamente que... O que sobrou pro PT? Todo mundo sabe que eles são culpados. Você acha que Lula, Dilma vão vir na TV? Realmente somos culpados. Roubamos a nação, destruímos a nação, destruímos a economia. Você acha que eles vão falar isso? Não vão falar isso. Por quê? Porque o PT tem aqueles 10% de militância que acreditam que o Lula é santo, que o Lula é milagroso, que o Lula é o pai da paz. Tem aquelas 10%. Se eles assumem a culpa, eles perdem até esses 10%. Porque esses 10% acreditam nessas bobagens. O Lula vai lá na televisão, diz que tá sendo perseguido, e as pessoas... Esses 10%, esse bando de militante imbecil... Bom, alguns imbecis e outros estão recebendo grana pra isso, né? Acreditam nisso. Se o PT aparecer na TV e falar não, realmente nós somos culpados, aí ele perde tudo. Então, ele tem que... Ele vai fazer esse discurso pro resto da vida dele. Enquanto essa mulher viver, ela vai... Toda vez que ela abrir a boca, ela vai dizer que foi golpe, que ela foi injustiçada, que é uma maldade, que é uma judiação, que é o casal... Vai ser sempre assim. Então, o que a gente tem que fazer é não perder tempo ouvindo esses bandidos. Tá certo? Provavelmente, em dois meses, agora o Congresso encerra o processo dela, manda essa mulher pra casa, caça os direitos políticos dela, manda ela pro diabo que carregue. E o que a gente tem que fazer é não ouvir mais essas pessoas. Esquece que essas pessoas existem, porque elas só vão falar a mesma besteira o tempo todo. Então, esquece que esse monte de lixo existe. Agora, o que é mais importante? Você que tá me escutando, tá me assistindo, vocês notaram a dificuldade desgraçada que é tirar o PT do poder, quando ele entra no poder. Ele entranha o Estado, ele infesta de... Ele estraga as estatais, ele infesta de bandidos nas estatais. Ele tentou aparelhar a Polícia Federal. O livro Assassinato de Reputação e do Romeu Tuma Júnior mostra isso. Ele aparelhou todo o Supremo Tribunal Federal lá. Mais da metade dos juízes foram indicados pelo Lula e pela Dilma. Quer dizer, você indica o juiz que, em última instância, é quem vai te julgar. Quer dizer... Né? Mas isso aí, em parte, não é culpa deles. Não foram eles que fizeram essa lei. Que o presidente é quem indica o juiz do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que isso está errado. Mas eles aproveitaram que existia essa brecha na lei para encher o Supremo Tribunal Federal de petista com toga. Né? E é o que está acontecendo. O Toffoli, o Fux, o Lewandowski, o Teori, é tudo assim. O Marco Aurélio não foram nem eles que colocaram. Mas também é um... É um simpatizante da causa vermelha. Então, presta atenção. Tem eleição esse ano para prefeitos. Vocês vão votar no PT de novo? Vocês vão votar na esquerda de novo? Vocês não viram a desgraça que é? É muito mais fácil você não eleger esses bandidos do que ter que ficar caçando depois. Tem que ficar fazendo protesto, 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 até conseguir arrancar essas pragas do poder. Será que não é mais fácil não colocar no poder do que ter que ficar depois se matando para arrancar esses bandidos do poder? Não é muito mais fácil? Então, a gente tem eleição agora em 2016 para prefeitos e vereadores. Em 2018, a gente tem eleição para presidente de novo. Vocês não vão colocar de novo uma praga de um petista ou de uma praga esquerdista dessa no governo para destruir de novo o governo para ficar mais 10 anos, 12 anos para depois ter que tirar de novo. Vocês não vão fazer isso, né? Vocês aprenderam um pouco, né? Eu sei que o brasileiro tem uma baixa cultura, uma baixa instrução, é um povo que não se liga muito para a política, não quer muito saber, mas sentiu na carne, né? Doeu na bunda, não doeu? Então, pelo menos, que essa memória de curto prazo, na hora que chegar a eleição, relembre, doeu na bunda, então não vão fazer de novo a mesma merda. Porque, senão, não tem solução nesse país. se não aprender que esse tipo de gente não está aí para andar, não quer saber nada para o país, não quer saber do povo. Eles querem corromper, corromper, roubar, roubar, roubar. É só o que eles querem fazer. Se o povo não aprendeu isso depois desse processo traumático que houve agora, então não tem o que fazer. Vamos embora, larga para os índios, devolve para os índios essa terra e vamos embora, vamos fazer outra coisa. Porque, senão, é perda de tempo, sabe? É perda de tempo. Cada vez que se coloca uma praga dessa no poder e o tempo que se leva para atirar, é mais um ano de destruição do país. Que depois leva mais anos para poder se reconstruir. Então, aprender, né? Vamos aprender um pouco. Agora, sobre o Temer. O discurso do Temer foi muito interessante. Bom, pela primeira vez em 13 anos, a gente conseguiu escutar um presidente da república casando, né? Sujeito predicado conseguindo falar meia hora sem cometer 550 mil erros de português. Não falou da mandioca, não quis estocar vento, não falou que o filho é igual o cachorro, o cachorro é igual o filho e tudo é a mesma coisa. Assim, né? Uma pessoa que tem um cérebro, né? Uma pessoa que tem um cérebro, que tem uma instrução, que consegue falar, tem um discurso, né? É completamente diferente, né? Quando você vê o Temer falar, você fala bom, esse cara é um presidente, né? É o contrário do que a gente teve até agora. Isso aqui não é presidente, isso aqui é catador de lixo que colocaram lá pra dirigir o país. E é mais ou menos isso, né? Só que é catador de lixo bandido, né? Porque o catador de lixo decente não vai roubar o país. Então foi muito interessante o discurso do Temer. E há quem vai dizer, ah, mas o Temer não é bonzinho. O Temer não, o Temer é do esquema também. Bom, eu não sei se o Temer é do esquema. Eu acredito que talvez seja, porque o Temer ficou como vice da Dilma por sete anos, né? Seis anos. Seis anos e meio, vai. Ele ficou por durante... Não, foi um mandato e mais um ano e pouco. Cinco anos, né? Cinco anos e meio. Ele ficou durante todo esse tempo como aliado da Dilma, como vice do PT. Então, obviamente, que ele estava por dentro de todos esses esquemas de corrupção, de roubo, de Petrobras, de aparelhamento do Estado. É óbvio que ele estava por dentro. Ele sempre foi aliado. Até dois meses atrás ele era aliado da Dilma. Você não consegue... Não dá pra imaginar que uma pessoa inteligente como é, um político hábil, político veterano, estava há mais de 40 anos na política, não sabia de nada. É claro que ele sabia. Talvez ele não pudesse fazer nada, porque ele já declarou em entrevista que ele não conseguia falar com a mulher. Esse tipo de gente como Dilma, você não consegue conversar, porque você está falando e ela te interrompe o tempo todo. Ela é... Além de ser completamente analfabeta, ignorante, incompetente, ela é arrogante ainda por cima. Ela não escuta ninguém. Ela ainda acha que sabe as coisas e não consegue conversar com ninguém de maneira... De maneira saudável, de maneira educada. Ela não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, talvez, ele tenha tentado fazer alguma coisa, mas o vice praticamente não manda nada. O vice está lá de enfeite, porque, enquanto o presidente existe, o vice não apita nada. Então, talvez, ele tenha tentado mudar isso e não conseguiu. A gente não sabe. Ou, talvez, ele faça parte do esquema também. O fato é o seguinte, a gente não tem outra opção. Nós, brasileiros, a gente trabalha debaixo da lei. A gente não viola a lei. O que a lei diz? A lei diz o seguinte, quando você caça o presidente por impeachment, quem assume é o vice. Não somos nós que escolhemos o vice. Então, dizer se o tema... Ah, o tema... Mas o tema não é legal. Mas o tema não é legal, mas não é um bom nome ou não é a pessoa ideal. Bom, mas é o que tem. É o que tem. Se você caça o presidente, sobra o vice. É o que tem. Então, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer agora é torcer para que o governo Temer funcione. Eu acredito, inclusive, já disse isso para algumas pessoas, que para 2018, eu não acredito... 2018, eu espero que a população tenha aprendido. Então, eu não acredito que tenha candidato do PT para 2018 com chances de ganhar. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que a população tenha deixado de ser tão idiota. Eu espero. Então, para 2018, o que se pode prever para uma eleição presidencial? Um candidato do PSDB, que normalmente polariza, ou é Serra, ou é Alckmin. Eu acho... Aliás, o Serra está meio fora do baralho. Ou é Alckmin, ou é Aécio. Eu acho que o Alckmin tem mais chance que o Aécio para 2018, mas não é problema meu. Então, deve ter um candidato do PSDB forte. A Marina vai aparecer. E qual é a terceira força que talvez apareça? O próprio Michel Temer. Vocês lembram do Itamar. O Itamar era vice do Collor. Ninguém conhecia o Itamar. Ninguém lembrava dele. A sua família lembrava dele. Quando o Collor caiu, o que o Itamar assumiu, o Itamar fez um governo razoável. Provavelmente fez um dos melhores governos dos últimos tempos. Pelo menos de redemocratização, fez o melhor governo que a gente conseguiu ter até agora. E ele se cacifou. Ele ficou muito conhecido, ficou muito querido, e daí em diante ele tentou algumas vezes ser candidato a presidente, não conseguia legenda, tinha que sair dos partidos, os partidos não davam legenda para ele. Mas foi eleito governador de Minas e gozou de uma popularidade enorme. O Temer pode ser a mesma coisa. A gente está, o país está uma desgraça na parte econômica, na parte de empregos, na parte de tudo. O Brasil está falido. O Temer tem dois anos e meio. se ele conseguir reerguer o país até 2018, em 2018 nós tivermos um país próspero, que voltou a progredir, a economia voltou a crescer, o Temer é que ele cacifa o seu nome para disputar a eleição presidencial em 2018. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente, tenho certeza que ele vai querer fazer isso, porque é a chance de ouro dele. Então, independentemente se ele estava ou não estava de acordo com o que o PT fez durante esses últimos anos, eu acredito que ele vai realmente querer fazer um governo muito bom para alavancar o seu nome para 2018. E se ele fizer isso, ele é um nome fortíssimo para 2018, porque ele vai ter mostrado na prática que ele é um bom administrador e que ele consegue levantar o país. Então, eu acho que a gente vai ter um bom governo Temer. A questão é a seguinte, não vai mudar de um dia para o outro. Então, assim, ela foi caçada na quinta-feira, nós estamos agora, eu estou gravando isso no sábado, não vai ser daqui a uma semana. Daqui a uma semana vai ter um milhão de empregos abertos para todo mundo voltar a trabalhar. Não vai acontecer isso. Então, a economia leva um tempo. O que o Temer fez no seu discurso foi mostrar para os empreendedores, para o empresário nacional, internacional, que o Brasil é um país agora que vai respeitar as regras, que vai alavancar o empreendedorismo, que o Brasil é um país de livre mercado e que o governo vai fazer de tudo para a economia crescer e sem atrapalhar a economia, que é o mais importante. Com esse recado que ele deu, a partir de agora, os empreendedores começam a voltar a investir no país. Então, você começa a voltar a investir agora, você vai ter esse resultado daqui a um ano, daqui a seis meses, oito meses, com o retorno do aquecimento da economia e com o retorno dos empregos. Então, não é daqui a um mês, porque o PT já saiu nos próprios discursos dos petistas no Senado Nacional. O próprio aquele Lindbergh, aquele imbecil, daquele Lindbergh, bandido, aquele tipo de discurso que ele fez é um discurso de bandido. Nós vamos para a rua, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o que e tal. A presidenta que está saindo por crime, não, mas ela tem que sair de cabeça erguida, você é honestíssima e tudo mais. Todos eles falaram, nós vamos para a oposição a partir de amanhã, a gente vai para a rua, vai para onde tiver que ser e a gente vai malhar, vai fazer de tudo para o governo não acontecer. Que é o que o PT sempre fez quando esteve fora do poder. O PT fora do poder, ele quer destruir quem está lá. Se quem está lá está fazendo o bem ou o mal para o país, não interessa. O PT quer o poder, se ele não está no poder, ele vai destruir quem estiver lá. Então, o PT já foi para a oposição e já começou, bastou o Temer apresentar ao ministério que o PT já desceu o cacete. E vai passar uma semana e vai descer o cacete de novo, e vai passar um mês e vai descer o cacete de novo. O PT vai fazer isso o resto da vida dele. Enquanto ele não voltar ao poder, ele vai descer o cacete em qualquer pessoa que estiver lá. Nada vai prestar, nada vai ser bom, tudo vai ser ruim, tudo vai ser golpe, tudo vai ser errado. Esse é o PT de sempre, que todo mundo já conhece. E quem não conheceu o PT da oposição, porque os mais novos não viram o PT na oposição, porque o PT está 13 anos no poder, então tem toda uma geração que não pegou o PT da oposição. O PT da oposição é essa desgraça sempre. Ele vai tentar atrapalhar tudo, vai tentar atravancar tudo, nada que o governo fizer está bom, se ele escolher um ministro aqui não presta, se escolher o outro também não presta, se ele sair do país não presta, se ele voltar não presta, nada presta, o PT é uma partida desgraça, é o caos, quanto mais caos melhor. Então é isso, a gente tem que esperar e verificar o que vai acontecer. Eu acho que se o Temer tomar esse caminho, que é de fazer um bom governo para se alavancar para 2018, a gente vai ter um bom governo, a gente vai ter bons ventos, só que isso vai demorar, isso não é para agora, tá certo? Então eu acho que era isso que eu queria comentar e esquece PT, esquece esses PSOL, vocês veem que durante a eleição esses PSOL, PSTU, PCU, essas porcarias ficam brigando com o PT nos debates, nos horários eleitorais e bate no PT, não, porque o PT é de direita, o PT é isso, o PT não sei o quê, agora na hora que o PT está sendo arrancado do poder, você vê que eles se agarram, toda a esquerda se une na hora do aperto, enquanto está todo mundo disputando o cargo, cada um é independente, na hora que a esquerda está afundando, que o PT está indo para o buraco, aí você vê que os PC do B, os PSOL são mais defensores do PT do que os próprios petistas, ou seja, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, é PT, PSOL, PSTU, PCU, é tudo a mesma coisa, tanto é que esses caras são todos dissidentes do PT, então eles pensam exatamente iguais, é tudo a mesma porcaria, eles dizem que são diferentes só durante a eleição para ver se ganha algum voto, mas no fundo é tudo igual, basta você ver os deputados, os senadores que votaram a favor e contra o impeachment, todos os que votaram contra o impeachment são todos iguais, PT, PC do B, PCB, PSOL, alguns da rede, alguns do PMDB, que são aliados ali do governo mais próximo, principalmente Norte e Nordeste, é isso, então eles estão sempre juntos. Então acho que era isso, o que eu queria falar era isso, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Qual era a única possibilidade de não ter nem Dilma nem Temer? seria o processo que está no STF, aliás, no STF, no Supremo Tribunal Eleitoral, de cassação da chapa dos dois, por causa de denúncias de dinheiro ilegal entrando na campanha e tudo mais, só que esse processo não foi julgado, se esse processo fosse julgado, aí a chapa toda seria caçada, então aí seria tanto Dilma quanto Temer, isso não aconteceu. Eu sei que muitos podem falar da ilegitimidade desse governo Dilma por causa da última eleição, não só por causa do estelionato eleitoral, o que é o estelionato eleitoral? Tudo que ela falou que não ia fazer e que o Aécio ia fazer foi exatamente o que ela fez quando ela foi reeleita, ou seja, acabar com um monte de projetos, o país já estava quebrado, ter que cancelar um monte de coisa e tal, e ela disse que o outro ia fazer, então todo mundo percebeu isso logo de cara. Isso foi o que principiou também o impeachment dela, porque todo mundo viu que ela era uma tremenda cara de pau, mentirosa, bandida, então ficou tão claro, tão patente que não deu para esconder. Agora, a outra fraude eleitoral que houve ou que não houve foi o seguinte, por causa dessas urnas eletrônicas da Smartmatic, essa empresa não é aceita em nenhum lugar sério ou decente do mundo, nenhum país decente aceita esse tipo de sistema eletrônico de urna. Os Estados Unidos rejeitaram. Esse tipo de urna só é aceita na Venezuela, vocês já sabem o que é a Venezuela, é o país mais detonado da América do Sul atualmente, as pessoas fazem fila no supermercado para conseguir comprar alguma coisa, elas têm que ir com um caminhão de dinheiro para poder comprar um pastel, porque o dinheiro venezuelano não vale nada. Desde que o Chaves assumiu a Venezuela, a Venezuela se transformou num grande lixo, num grande país pior do que países africanos que têm exploração de mais de uma centena de anos. Então, a Venezuela é essa desgraça, essa Smartmatic só usa na Venezuela, nenhum outro país decente do mundo aceita. Por que que ele não aceita? Simplesmente porque essas urnas eletrônicas não podem ser auditadas. O que significa isso? Significa que houve fraude? Não necessariamente. Significa o seguinte, se houve ou se não houve fraude, você não tem como saber, porque você não pode auditar as urnas. Então, eu vou fazer um paralelo aqui para você. Você tem uma empresa, você vai ter uma empresa, você é acionista de uma empresa, ou você é diretor de uma empresa. Tem um sistema lá, integrado de informática, que toda empresa usa, inclusive o departamento financeiro, todos os departamentos usam. E você, depois de, sei lá, depois do final do ano, você quer saber tudo o que aconteceu durante aquele ano para saber se não houve desvio de dinheiro, se não houve caixa 2, se não houve nada do tipo. Tá certo? Sem que você saiba. Então, o que você pode fazer? Você vai no sistema e audita tudo que foi, todos os dados que foram enviados, entrada, saída de dinheiro, pagou, não recebeu e tal, e você, se você não quiser fazer, você contrata uma empresa terceirizada de auditoria e ela vai fazer isso para você. Aí, ela vai dizer para você se houve irregularidade ou desvio de dinheiro ou se não houve, se está tudo certo. Ela que vai dizer. Mas, para que ela diga, é preciso que o sistema permita a auditoria. Agora, já pensou se você tem um sistema na sua empresa que todos os funcionários de todos os departamentos, eles entram com os dados, tiram o pagamento, paguei para quem, para quem, quando e tal, e você não pode auditar. Olha, depois de um ano eu chego lá na empresa e falo, eu quero saber, eu quero uma auditoria, eu quero saber quem recebeu, o que, quando, como. Ah, não pode ser auditado o sistema. O que você vai fazer? Você acha que você, como um dono de uma empresa, você vai aceitar um sistema desse? Você vai dizer, ah, mas os funcionários roubaram ou não roubaram? Não sei, eu não posso verificar. É a mesma coisa na eleição. Houve fraude na eleição, a gente não sabe. Você não pode auditar para saber se houve ou não houve a fraude. Então, a questão é a seguinte, todo sistema tem que ser passível de auditoria. Porque se você tiver uma desconfiança, você vai lá e audita aquilo ali para saber se houve ou não a fraude. Se você tem um sistema que não pode ser auditado, é obviamente que é um sistema que está chamando a fraude. Ele está chamando a fraude. Você pode fazer o que você quiser com ele, porque ele não pode ser auditado. outras pessoas não podem saber se teve irregularidade ou não. Eu acho que uma democracia pode usar um tipo de sistema desses que você não pode, se você tiver uma dúvida, você não pode pedir uma recontagem de votos porque não tem como fazer. Aí, logo em seguida, no Congresso aparece a opção de você, já que não vão tirar a urna eletrônica, pelo menos emitir um comprovante impresso de cada pessoa para cada cidadão ter ali, eu votei na pessoa tal e está aqui o meu comprovante. Se tiver que fazer uma recontagem, cada habitante, cada eleitor tem o seu comprovante. Por que o PT foi contra? Se não me engano, essa norma passou, mas o PT foi contra. Por que o PT é contra você receber um papel impresso com o seu nome, seu título, dizendo em quem você votou, o que você guarda para você como comprovante? Se você tiver que fazer uma auditoria, uma revisão, uma recontagem, todo mundo tem o seu documento. Por que o PT é contra isso? Dá um motivo para mim por que o PT é contra isso. É porque ele não quer que seja auditada a urna, né? Porque enquanto as urnas não são auditadas, eles sempre ganham as eleições. Será que é coincidência? Não sei. Quem é que vai saber? A gente não pode saber porque a gente não pode auditar. Então, a gente não pode auditar. E eles são contra a auditoria, eles são contra o voto impresso? Obviamente que só pode, qualquer pessoa vai pensar, bom, então, se eles não querem que o voto seja impresso, se não querem uma auditoria, não querem mudar o sistema, então, obviamente, estão sendo beneficiados pelo sistema. Precisa de mais do que três ou quatro neurônios para entender isso? Óbvio que não. Mas, enfim, não vou falar agora dessa parte eleitoral, mas é uma outra vertente, né? Tem gente que diz que tanto o Dima quanto o Temer eram ilegítimos porque eles foram eleitos por uma eleição fraudulenta. Ok, mas esse processo não foi julgado no Supremo Tribunal Eleitoral, o que a gente tem hoje é o impeachment, foi o que deu para fazer. Então, vamos pegar isso aí e vamos esperar que o Michel Temer desinche a máquina, mande embora aquele monte de comissionado, aquele monte de pessoal de petista chupinhando na tetinha do governo, roubando o nosso dinheiro, e enxugue também as estatais. De preferência, venda a Petrobras, venda, porque estatal só serve para corromper. Todo governo tem que dar a diretoria presidente da estatal sempre para políticos aliados que entram para corromper as estatais. Então, estatais não serve para nada, elas só servem para ser alvo de corrupção de bandidos. Então, não adianta. Não adianta você dizer ah, a Petrobras é nós. a Petrobras é sua? O que você tem lá? O que você recebe por mês ou por ano de dividendo da Petrobras? Não recebe nada, né? E os próprios acionistas também não vão receber, porque agora com essa desgraça que a PT fez, nesse trimestre aqui, nesse primeiro trimestre aqui, já teve um bilhão e não sei quanto de prejuízo a Petrobras. O orgulho brasileiro que o PT conseguiu arrebentar, conseguiu destruir. Então, para que você ter uma estatal que dá muito dinheiro só atrai político corrupto que vai drenar esse dinheiro e vai mandar esse dinheiro todo para o partido? Qual é a vantagem de você ter uma estatal? Dá uma vantagem. Uma. Não tem nenhuma. Vai sempre ser administrada com vista política, com objetivos políticos, objetivos de roubar, de corromper, de destruir, porque aquela empresa não é deles. A empresa não é deles, não tem dono. O dono é o Estado, mas eles fazem parte do Estado, eles estão dominando o Estado. Então, eles fazem aquilo lá com o que eles quiserem, com aquilo lá. Não é patrimônio deles. Então, o estatal, eu espero que o Temer privatize a Petrobras e todas as outras estatais que tiverem. Não tem sentido ter o estatal. O que o governo tem que fazer é água, esgoto, infraestrutura de energia elétrica, segurança, educação básica, saúde. É isso que ele tem que fazer. Ele não tem que administrar nada de empresa nenhuma. Tá certo? Então, vamos ver o que o Temer vai fazer aí no seu governo. Eu espero que ele vá por essa vertente, que é a vertente de fazer um bom governo para alavancar sua candidatura para 2018, porque isso vai ser bom para o país. Tá certo? Aí, em 2018, se a população vai eleger o Temer ou não, é outro problema. O importante é que, até 2018, a gente consiga recuperar a economia. E o bom sucesso dessa recuperação depende exatamente do ânimo que ele tiver para uma reeleição para colocar esse projeto em prática e para alavancar o país. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? É isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.